Fala pessoal, aqui é o Diego Eu trouxe um vídeo aí falando sobre a Raven Black E eu resolvi testar na pele Que é a diferença entre as duas A Dynamic e a Raven Black Essa tatuagem aqui eu fiz em mim mesmo É um rosto misturado com a caveira E eu fiz totalmente usando a Raven Black E usando como sumi claro a Viper Que eu uso a Viper pura como sumi E esse é o resultado Mas tem bastante preto blocado Tá vendo? Então só aqui no lábio também Que eu usei a Viper para blocar Porque na hora ela já fica mais clara Que as outras tintas, cara, é incrível isso Mesmo usando ela pura e tentando pintar com ela Então a Viper é uma boa aí pra sumi Não consegui terminar, né? Porque tava doendo pra caramba já E agora eu vou fazer esse lettering aqui E vou usar a Dynamic Então como tem parte blocada nesse rosto aqui E vai ter blocado aqui também Vai dar pra comparar na cicatrização, né? Porque tipo assim Na hora que faz é muito parecido, tá? O resultado da Dynamic com o resultado da Raven Até pigmentação mesmo Pra traço eu ainda acho a Dynamic um pouquinho melhor Mas pra pintura eu achei a Raven muito boa Então no geral elas são bem parecidas Cara, bem fluida também a Raven E eu acho que suja um pouquinho menos Tem gente que fala que suja bem menos Mas eu não achei isso tudo não Mas suja menos um pouquinho mesmo Então é isso, rapaziada Assim que cicatrizar eu trago o resultado pra vocês aí E vai ser Dynamic, tá? Dynamic aqui no lettering E Raven aqui no rosto aqui na caveira Fala pessoal, beleza? Trazendo a atualização aqui pra vocês da tatuagem Já tá cicatrizando, ó Lembrando que essa aqui foi feita com a Raven Black, né? Da Electric Ink E essa aqui foi feita com a Dynamic, certo? Elas tem uma diferença de tempo entre elas De 20 horas mais ou menos Essa aqui eu fiz dia 8 de abril Eu terminei na madrugada, né? Umas 2, 3 horas da manhã E essa aqui eu fiz 8 de abril à noite Umas 9, 10 horas da noite Então elas tem uma diferença aí de umas 20 horas entre elas É... Não sei se dá pra ver aqui Mas já tá começando a dar aquela repuxadinha, né? Na pele Pra cicatrizar E essa aqui também tá querendo começar Essa aqui já tá um pouco mais avançada, né? Porque foi feita antes Quase um dia antes, né? Aí eu vou tá trazendo pra vocês aí Todo o processo de cicatrização Qual vai cicatrizar mais rápido Lembrando que tem essa diferença, né? Então a gente tem que subtrair esse tempo aí Mas tá aí, ó Tá cicatrizando bem, tá? Lembrando que eu mesmo fiz em mim Então é bem complicado de fazer É... O único lugar que eu vi que eu machuquei um pouquinho Foi esse aqui, ó Acho que por causa de... Por ser perto da dobra aqui E por... A posição de traçar não tava muito boa Na real nenhuma posição que tava boa pra traçar, né? Mas enfim... Tá aí a tatuagem Em breve tem que mais uns dois dias, né? Lá pro dia... Hoje é dia 10 Lá pro dia 12 Já deve tá descascando até antes Aí eu vou atualizando aí Fala pessoal Parte final do vídeo É... Mostrando já cicatrizada, né? A Raven Black Do lado a lado com a Dynamic É... Já adiantando pra vocês aí Que a Raven Black me surpreendeu bastante Vocês vão tá vendo aí no vídeo Começando aqui mostrando A Raven Black, tá? Que é a parte do rosto e da caveira Esse foi o resultado, ó Cicatrizada Já tem 22 dias Eu fiz no dia 8 de... De abril Agora a gente... A gente já tá no dia 30 de abril Então já tem 22 dias E ambas elas tem... Essa aqui é a Dynamic, tá vendo? Bem pretinha também Ambas eu acabei machucando um pouquinho E teve lugar que não ficou 100% sólido, ó Aqui com a Dynamic também É... É o problema de se auto-tatuar, né? A gente não consegue esticar a pele Mas... Essa parte aqui ainda foi mais difícil Do que essa aqui, tá? Porque essa aqui a gente gira um pouquinho E fica mais... Mais esticadinha Cara... É... Eu achei o resultado muito parecido, cara Muito parecido mesmo Olha isso Um preto bem intenso, ó Dá pra comparar aqui lado a lado, ó Eu achei muito parecido Essa tinta Raven Black Tá muito boa É... Ela tem inclusive o mesmo defeito Que pra alguns pode não ser defeito Mas pra mim é Que é esse aspecto mais pontilhado Assim na sombra Não fica aquela sombra tão suave Óbvio que você se adapta a tudo, né? Você consegue... É... Fazer uma sombra suave também Mas não é tão fácil Com outras... Como com outras tintas mais... É... Como posso dizer Que não ficam tão escuras, né? Tipo... Inclusive o Tuzinho Se não me engano Ele recomenda a Jet Black Pra fazer sombra É... O Bruno Moreira Ele recomenda a Viper Que eu acho que se não me engano É o Preto Turbinado Que eu já testei também É muito bom E você consegue usá-las como sumi, cara Que são tintas assim que... Não é querendo falar mal Mas são tintas mais fracas Entendeu? Então você consegue... Se você tá acostumado a usar Dynamic ali É... Meio batoque pra fazer sombra Você vai fazer uma... É... Vai pegar um Jet Black puro E vai fazer sombra Você vai pegar um Viper E vai fazer sombra Entendeu? É puro Porque elas são mais fracas Tô tentando girar um pouco aqui Pra mostrar pra vocês Como ficou Eu não consegui terminar a tatuagem Porque faltou os pincéis aqui Mas... E é uma parte que é bem dolorida Que é na dobra do braço Mas tá aí, ó O resultado E... Cara Minha opinião final assim Atualmente eu não pretendo mais comprar Dynamic Porque eu achei o resultado bem parecido Muito parecido Pigmentação parecida Só que A cicatrização do Raven Black É muito melhor, cara Ela cicatrizou coisa de 6, 7 dias Primeiro do que a... A Dynamic, cara Foi surreal isso É... Enquanto aqui já tava praticamente sem casquinha Aqui tinha letras que tava com a casquinha inteira ainda E também tem o fato de não ter registro na Anvisa Entendeu? Tipo assim Eles não tem aparentemente interesse em registrar E por mais que muita gente não goste da Electric Ink Que eu não sei muito bem o motivo Mas... Acho que vale a pena testar essa tinta aí, cara Porque tá com a cicatrização melhor Resultado muito parecido É... Você não vai ter problema com a fiscalização Já que tem o registro, né? E você não tem preocupação com a tinta falsa Entendeu? É... Eu não recebo nada por esse vídeo, tá? Não tenho interesse de ter patrocínio É... É realmente falando aí Sobre algo que tá bom Entendeu? O Ultra Black a galera não gostou Muita gente falando que em pele morena Não ficava legal Que ficava um tom acinzentado Não ficava totalmente preto Mas... Essa Raven Black aqui, cara Eu já fiz tatuagem assim Eu não vi cicatrizado Mas na hora ele fica bem preto Tipo Dynamic mesmo Em peles mais escuras, né? E é basicamente isso, rapaziada Tá aprovado aí o Raven Black Cicatrização ótima, tá? É... O preto eu achei bem intenso Igual ao Dynamic mesmo Muito parecido mesmo, cara Provavelmente é o mesmo pigmento Que usa pra... Pigmento base, né? Pra fazer E é isso É... Acho que não tem mais nada pra falar Qualquer dúvida Vocês deixem aí nos comentários, tá? Lembrando que tá 22 dias cicatrizadas Essas tatuagens Com 20 horas de diferença Isso aqui foi feito de madrugada Isso aqui foi feito no mesmo dia à noite Então... É... A cicatrização realmente foi bem mais rápida Da Raven Black Então é isso Tamo junto Fui Tchau